Boa tarde. Na vida, todos nós temos problemas. Passamos por dificuldades e adversidades. Alguns dias são mais difíceis do que outros. Mas para hoje, não deixe que nada tem peça de ver como a vida é bela. Lembre-se que todos os dias você tem a Deus para te ajudar a vencer as batalhas e todas as tuas lutas. O vencedor não é aquele que não passa por desafios, mas aquele que os enfrenta com coragem e alcança a vitória. Para a tua tarde, eu desejo muita paz. Boa tarde.